Eles foram transformados, e quando eles estavam fugindo da Terra, eles acabaram achando um planetinha, um planetóide, né? Que estava no centro do cinturão de asteroides, que chama Vesta 4. E esse lugar, ele existe mesmo, ele não é fictício do Deste, pode procurar que ele existe. Por isso que aqui é o posto de Vesta, porque ele orbita esse planetinha. E aqui eles acabaram estabelecendo uma nova sociedade, e uma sociedade comandada por uma rainha, a famosa Marasov. E ela é aconselhada pelo irmão dela, um cara meio babaca, que chama Uldren. Os despertos, eles são meio xenofóbicos, né? Eles não gostam de se misturar. Mas, enquanto estava tendo a batalha da fina do crepúsculo, por acaso, já tinha um monte de decaído lá na Terra. Os senhores de ferro estavam segurando lá as pontas da cidade, só que estava vindo o reforço. O reforço era a casa dos lobos, estava vindo para a Terra, e por acaso, eles passaram pelo cinturão de asteroides. Os despertos ficam escondidos no cinturão de asteroides, e na hora que a rainha viu que a casa dos lobos inteira estava passando pelo cinturão de asteroides e ia atacar a Terra, ela resolveu atacar eles. Foi uma treta absurda. Um abatário do Recife, do Heath Wars, na Guerra do Recife. E deu certo. Com essa intromissão da rainha, a gente acabou conseguindo ganhar a balatária lá na Terra, porque não chegou o reforço. Porque se esse reforço tivesse chego, tinha dado uma merda grande. E mesmo eles sendo xenofóbicos e tal, a rainha acabou ajudando, porque a gente não sabe se ela ajudou porque ela quis ajudar, ou porque ela sabia que se o negócio estourasse lá na Terra, uma hora ia acabar sobrando para eles aqui. Mas, de qualquer jeito, a treta foi absurda. Se a gente olhar aqui na Recife, a gente vai ver que tem algumas naves flutuando por aí, que são resquícios da batalha. E depois que os despertos conseguiram destruir, eles conseguiram matar o Kel, da Casa dos Lobos. E depois que eles mataram o Kel, a casa toda virou... Sei, Lader. Eles entraram em guerra civil. E aí, um doidão resolveu assumir a bronca, que é o Skolas. Então, depois que ele assumiu a treta, ele tentou se vingar da rainha. E a rainha acabou mostrando que tinha outras pessoas do esquadrão dela, acabou se mostrando muito valente. Uma delas é a Petra Vende, que é a mocinha aqui do lado, que a gente conversa com... Ah, cai! A mocinha que a gente conversa para pegar o contrato, aí na esquerda. Ela passou de um simples soldadinho para ser tenente da rainha por tudo que ela fez. Só que nem tudo que ela fez deu certo. Em uma das tretas que estava tendo entre os decaídos e guardiões e despertos, ela ordenou um ataque numa base decaída, com bomba, para dizimar mesmo. Só que a torre tinha mandado um monte de guardião junto. Então, tinha guardião infiltrado lá no meio e aí, quando ela detonou tudo, matou um monte de guardião e deu uma merda grande com a torre. Aí, não ficou muito legal a relação rainha-planeta-terra, por causa disso daí. E a Petra meio que se ferrou, porque a rainha, como castigo, fez ela ser a porta-voz do Arrecife na torre. Então, foi um castigo meio irônico para ela. E ela odeia esse cargo. Por isso que é ela que fala com a gente. E depois que teve todas essas tretas aí, o Escolas, esse doidão aqui, trai o Escolas. O Escolas é traído pelo Vercs. O Vercs trai ele, informa a rainha coisas muito chave para poder derrotar o Escolas. E o Escolas é preso na prisão dos anciões. Isso não é quando a gente prende, isso é antes. É antes dele fugir, isso é antes da casa dos lobos. Quando ele é preso, a rainha acaba virando a nova Kel dos decaídos. Por isso que, na história inicial do jogo, quando a gente vai falar com a rainha, tem aqueles decaídos do lado, que estão do lado dela. Porque ela virou o rei deles. Só que depois acaba dando merda, né? Tá, beleza. A gente já sabe de todas as raças, mas e quanto ao meu personagem? Tá, é aqui, é onde a gente começa o jogo. Boas lembranças, né? Tem esse monte de carro aqui. Se a gente olhar de sniper, lá pra esquerda, tá vendo as pontes destruídas e continua com mais um monte de carro. Até onde você conseguir ver. E, tá vendo, a gente consegue ver outras naves colônia. Várias e várias e várias. Dentro do cosmódrom, atrás dessas paredes, é onde estavam as naves. E, quando eu dei uma merda, quando a escuridão chegou na Terra, todo mundo queria entrar aqui pra fugir. Então, fecharam as paredes. E esse monte de carro é de gente que queria entrar pra sobreviver. Então, tudo isso aí é de gente que praticamente foi proibida de entrar dentro do cosmódromo e morreu aí. E a gente foi achado aí. O fantasma achou a gente aí. A nossa história, ela meio que começa junto com a da... a estranha, né? Aquela... a Exo... ou a estranha. Ela... ela parece que tem informações privilegiadas aí de pra onde a gente tem que ir e o que a gente tem que fazer. Tem muita gente que suspeita que ela é uma viajante do tempo. Que ela veio ou do passado, ou do presente, ou que ela consegue participar de todos esses tempos juntos aí. Se ela é de outro tempo ou não, a gente não sabe. Mas que ela tava procurando um guardião pra poder ajudar ela contra os Vex. Então, ela tava junto. Quando a gente faz a história inicial, a gente vê que ela meio que tá observando a gente de longe, enquanto a gente tá aqui, enquanto a gente vai pra Comé, enquanto a gente vai passando por vários lugares. E ela tá junto com o do fantasma atrás da gente da morte. Depois que a gente é revivido, a gente é levado... a gente sai daqui, né? Corre... vai lá pro meio do cosmódromo, descola a nave. E com a nave a gente voa pra torre. E aí na torre a gente é representado pro Zaval, que ele é um titã, como eu falei. Ele tá na vanguarda. Então, depois da vanguarda tem o Cade, que é o caçador. Ele só tá lá porque um amigo dele que chamava Andal Brask, ele foi morto em batalha. E ele assumiu o posto desse amigo. E do jeito que ele diz, parece que foi porque ele perdeu uma aposta. A gente não sabe que aposta aqui é. Talvez, tipo, ah, se eu morrer você vai ter que cuidar de mim, do meu lugar e sei lá. E a terceira é a Ikora Rey, que é a arcana, que é a parte dos arcanos da vanguarda. E ela era o bichão do Crisol. Tipo, a abusada é dela. A abusada é a arma da Ikora. E ela era o bichão do Crisol com a abusada. Então, quando alguém tiver usando a abusada no Crisol, a gente pode dizer que ele tá seguindo ordens, guardas superiores. Depois disso, ela cansou de ser a bichona do Crisol e ela saiu por aí e ficou vagando no sistema solar com o fantasma dela por anos. E sobreviveu a todas as tretas que ela acabou encontrando. Secretamente, a Ikora tem um grupo de guardiões que ela confia, que são chamados os Ocultos. E eles se infiltram nos inimigos pra poder pegar a informação privilegiada. Por coincidência ou não, a Aeris faz parte desse grupo. Então, pica no ar aí. Tchau. Tchau.